Ai, fadistas, que aceleras já ouvi, fadistas como assim, nunca falo assim. Fadistas, que aceleras já ouvi, fadistas como assim, nunca falo assim, trinai, guitarras de pico, sinos nas torres do braço, Fadistas, que aceleras já ouvi, fadistas como assim, nunca falo 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 assim, Luzes viradas ao céu Digam às próprias esperanças Que esse beira já morreu Digam às próprias esperanças Que esse beira já morreu Viveu e amou em pecado Mas sempre dá uma sincera Jamais cantarão-me fada Fadistas com aceleras Jamais cantarão-me fada Fadistas com aceleras E a desgraça foi a graça Em que sempre se envolves Uma desgraça foi a graça Em que sempre se envolves Mas fadistas com aceleras Nunca o fado disse-me Mas fadistas com aceleras Nunca o fado disse-me